O homem recebe uma forte descarga elétrica e fica em estado grave. A vítima foi conduzida ao pronto-socorro por uma equipe do Sabu. O acidente aconteceu em uma casa de carne no bairro Estação Experimental nesta manhã. A repórter Lenilda Cavalcante tem os detalhes. Cadê a Lenilda? Nós estamos aqui em frente para o Socorro de Rio Branco, onde neste momento acaba de chegar uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que foi atender uma ocorrência de queda de altura. E essa queda de altura acompanhada de um choque elétrico. As informações é que o nome dele é Elinaldo. Ele estaria fazendo um serviço em uma casa de carne localizada na Avenida Ceará, no bairro Estação Experimental, quando caiu de uma altura aproximada de 4 metros. E ele teria se apoiado num fio de alta tensão. Portanto, uma queda seguida de um choque elétrico. Nesse momento, ele passa por exames. Foi encaminhado ao Raul X, já que ele se queixava de dormência nos membros inferiores. Eu conversei ainda há pouco com uma equipe médica, que não quis gravar a entrevista. Eu perguntei se era grave. Disse que a evolução, principalmente de uma pessoa que sofre um choque, um choque de alta tensão, ela é muito diferenciada. E o fato desse, nesse primeiro momento, ele não estar sentindo dormência, ou melhor, não estar sentindo os membros inferiores, pode se evoluir ou não. Pode ser uma situação passageira em função do trauma recebido nesse choque de alta tensão. Mas todos os cuidados já estão sendo tomados. Ele foi primeiro atendido pelo SAMU, em seguida a equipe de socorro aqui no Pró-Socorro de Rio Branco, que os médicos fizeram avaliação e solicitaram exames complementares, como o Raul X. A partir daí, eles vão tomar todos os procedimentos para salvaguardar a vida deste cidadão. No Pró-Socorro de Rio Branco, Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.